A igreja tem uma estrutura fabulosa, vamos dizer assim, ela está presente em todos os municípios do Brasil. Nós são mais de 11 mil paróquias e depois a gente desmembrou essas paróquias ainda em comunidades. Chegamos a quase 200 mil células, vamos dizer assim, onde a igreja, pelo menos semanalmente, mobiliza pessoas. Então a gente quer chegar nesses espaços com essa capilaridade para falar de um tema que às vezes nem em todos os lugares tem condições de falar, para que as pessoas possam fazer a prevenção, possam fazer o diagnóstico e o tratamento quando necessário. Nós ainda, infelizmente, convivemos com uma doença que ainda é muito carregada de preconceito, de estigma, de discriminação. Então, vencendo a doença, trabalhando para diminuir a incidência, a gente também acaba trabalhando para diminuir a discriminação, o estigma. Isso para nós também é um objetivo importante.